Não tem mais nada pra fazer na minha casa, eu já fiz de tudo, já tomei café, já arrumei, já decorei Ela tá muito bonitinha, mas eu não quero ficar aqui, eu quero fazer alguma coisa O que eu posso fazer? Será que tem alguma coisa pra eu brincar ali fora? Não, tá tudo fácil Nossa, é verdade, tem uma cidade aqui do lado, eu acho que eu posso encher um pouco o saco dos humanos, né? Eles sempre têm medo de slimes Ai, eu acho que eu vou pra lá, naquela região Pera, tem um humano ali O que eu posso fazer? Ai, meu Deus, eu nunca vi um humano de perto, tá? Acho que se eu aparecer de garota, eles vão se assustar, então eu preciso virar da minha forma slime Isso, acho que assim eles não vão se assustar tanto Acho que assim o que eu posso fazer? Eu posso assustar os meus amigos aqui Vai, vai, vai Mas o que é isso? Eles estão campando dia em dia? Ai, o humano é tão estranho Era uma vez, um menininho bem pequenininho Não tinha pai nem mais, não tinha pai nem mais Mas o meu filho precisa levantar, precisa escutar isso só de menininho O que é que ele tá falando? Amigo Tá dormindo, pode deixar que eu me tomo isso Ô, 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 Saulo Macarrão, 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 macarrão Ô, pula, falou de macarrão comigo, meu amor Acertei Acertei Mas o que que é isso? Oxi, calma que eu vou te ajudar Ai, eu adoro fazer isso O que que foi isso? Sei lá, o José que não colocou na minha cara e não conseguiu mais nada E doeu bastante Ué, de onde que veio? Qual que era o nome daquilo? Ai, eu errei É, Magma Cube, né? Magma Cube, claro que não, é slime Mas essa região não pode ter mob Olha, gente, uma slime Ah, tira, tira, tira Foi isso, foi isso Mas essa região não pode mob Foi você, né? Não fui eu, esse é coach mob Mas mob não existe Tira, tira, tira Ah, vem pra mim, vem pra mim Ai, vocês são muito engraçados Eu gostei de vocês Garota planta? Garota planta? Olha que louca! Garota meleca? Meleca? Ah, você não nasceu do quê? Eu não falei nada Não, você Eu pego você Errou Não vai acertar nunca Ai E você? Mas eu falei nada Eu só falei garota planta E você? Garota planta? Eu não sou garota planta Grama, então Eu sou a Laysa Garota Slime Eu sou slime Para Não sou garota folha Ai, vocês eram legais Quando eu tava de longe Mas é pra imprimir do mob essas regiões Por que tem um mob aqui de perto? Como é sempre imprimir do mobs? Ué, temos regiões Alex, eu achei a coisa mais incrível do mundo Uma caminha bem fofinha Caminha bem fofinha Até parece Saulo, Saulo, Saulo Saulo, tá falando muito Saulo Ah, meu Deus do céu Mod mob? Mod slime Porque vocês são as grandes pessoas, menina Porque vocês me chamaram de garota planta E garota grama E eu não sou E nem meleca também Ah, eu sou meleca Não sou meleca Peraí que você vai ver uma coisa, então O que é que eu vou ver? Não vou ver nada Não, você vai ver sim Não vou ver nada Não, você vai ver sim Me ajuda aqui, Saulo Pelo amor de Deus Saulo Oxi Não consigo Oxi Não, calma aí Tenta fazer uma craft demo Eu tô engraçado Ó, ó, ó Vou colocar Ó O que? Sua bruxa Você não tá deixando eu fazer Ai Você não tá deixando eu fazer Eu não sou bruxa Já falei Eu sou uma garota slime Tenta fazer uma, Alex Eu vou distrair ela Distrair com o que? Para, não faz isso Com as minhas slimes Ah, tá na minha cabeça Não faz isso Mas quer saber? Eu cansei de vocês Vem aqui Que eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou te prender Para, para 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 Ah, ele me engoliu 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 Não te engolir, não Eu só tô te prendendo, meu filho Calma Ai Ai Tô aqui Prepare aí O que que você preparou? O que que é isso? O que que você conseguiu fazer? Ó Você fez isso Meu Deus O que que é isso? Você é maluco? Alex, você matou tudo Isso aí é bom mesmo Aqui, vamos aproveitar O que é mesmo? Vocês mataram Meus slimes Já fora alguma Aí, garante É o seguinte Ai, 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 ai É o seguinte Eu sou homem Livre, leve e solto Fica preso Eu, hein E você também E você também Ah, mas o que foi? Ai O que que é isso? Ai O que que é isso? Agora você não consegue se mexer Bem feito Vai ficar preso aí E você vai ficar com o slime na cabeça Alex Alex, eu tô preso Ai, eu tô com fome Não tem nada nesse acampamento aqui não Pra comer Que pobreza Ai, tá bom Solta você E solta você Vem cá pra eu te soltar Solta ele Ai, tira disso na minha cabeça Eu tô chegando Ai, tá me batendo Por que você fez isso? Porque você Não, não Não segue, não Não segue Não, não segue Essa aí é a minha casinha Ah, ela entrou Ué Essa aqui é a minha cozinha Essa aí é a minha mesinha Oh, como assim vocês vão entrando na casa das pessoas Aliás, eu acho que aqui é Eu acho que aqui é um bom lugar para fazer o que O que, o que, o que Você pode dormir Quê? Mas se você só pensa em dormir Como é que é essa perna? Quer que eu acorde ali pra você? Já sei, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês Vem cá Macarrão, macarrão, macarrão Opa, falou macarrão comigo mesmo Vem cá Vem cá Olha, vocês tem que ficar paradinhos, tá bom? Tá E... Ai Agora eu consigo passear com vocês A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer Vocês não vão morrer Tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Fica quieto, para de se mercer Olha, vocês vão ficar aqui no acampamento de vocês e... A gente vai morrer... Ui Pronto, cheguei Fedorento Fedorento, eu sou cheirosa Eu sou só uma slimezinha Pê, 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 pê Foi lá na minha boca Pê, 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 pê Ah, mas esses... Que isso daqui? Não Tira você Tira você Pode deixar que eu tire na paulada Que ela toma Pronto Pronto Resolvido Toma Vou levar esses blocos tudo para lá Para a casa dela Ah, eu gosto de slimes Vou tampar a casa de slime Não, Alessio Bora fazer uma para a gente Vamos tampar a casa de slime Não, não vai salvar minha casa de slime não Você fica parado Não, não faz isso na minha casa Pai Não, faz isso Não Minha casa não Já toma Minha casa já tem muito slime Vocês estão acabando com a decoração dela Agora tá bonito Claro que tá bonito É slime Agora tá... Mas que desnome, arel Ai, calma aí Ô menino slime Faz uma cadinha pra mim aqui Não vou fazer Seja legal Taca logo Aí Obrigado Vai Mais uma Aí, aqui Aí, aqui Aí, vai Mais um Não, eu quero Mas é molho Ai, é muito difícil Ai, calma Vocês não conseguem nem escalar Tá, tá Tá Vai, tampa esse buraco aqui, ó Obrigado Mais um pouquinho Mais um pouquinho Não vai Joga um pouco mais alto Joga um pouco mais alto Vai Não vai no outro lugar Aqui Ai, obrigado Calma Por quê? Eu sou Edmund Sai de cima da minha casa Não, agora eu vou morar aqui Não vai não Sai de cima da minha casa Ela não consegue subir aqui Ela não consegue subir aqui Ela não consegue Sai de cima da minha casa Sai de cima da minha casa Vem cá tirar a gente Ai Ela é forte ainda De longe Não é possível Eu só desço e você subir Vocês são insupor... Não vou subir Daí você vai descer Ai Não Não, eu vou ficar aqui em cima Vai sim Vai descer Ih, Alex Falou Vocês são muito insuportáveis Sabia Para de atacar Desculpa 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 Não, mas olha que legal Olha que legal que tá fazendo com slime Presta atenção Presta atenção O que? Eu errei Você é ruim Ai Tira isso da minha cabeça Ai, ai Olha o garoto slime Fica preso Errou Fica preso Errou É impossível Tchau Vem cá Quero ver se vai ser Não Ai Eu tô preso Não 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 Ai Como eu te salto Como tu faz isso Nada é possível Não 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 acerto nunca Ai Não Tá bom Chega A gente vai embora Só sem paz Pode ser assim Não Vocês vão tirar Todos esses slimes Daí Me solta que eu tiro Ah não Você colocou Pronto Obrigado Tira todos esses slimes A gente vai tirar O que a gente colocou Vambora Alex Vambora Volta aqui Volta aqui Não Vambora 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 Volta aqui Não Volta aqui Vocês vão tirar tudo aquilo Não vou atirar Não Para de me bater Que chato Não Você tá colocando slimes Tá indo Salo Vambora Corre meu filho Agora eu vou ter que tirar todas as minhas slimes Ai o mano são muito chatos Eu nunca mais vou atrás de nenhum E nem chamar nenhum pra minha casa Ninguém quer ser meu amigo E também só estraga tudo Eu só tava me divertindo com eles TIA梅 Vambora TIA梨